A CIDADE NO BRASIL Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade Sete, sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade é contar do seu lado Tomar um café reforçado Vou sair pra correr com você Felicidade é por me jogar Vamos tomar no chão do Caetano Para parar até o dia arraigar Felicidade é por quem quiser O tiro na praia vai cantar Que o povo sobe a arrasar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar com a de todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar com a de todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor